As fases dos jogos são compostas por plataformas... Oi, eu sou o Douglas Italdi. E eu sou o Felipe. Hoje a gente resolveu fazer um vídeo que a gente já estava planejando há muito tempo. Um DIY inspirado em Super Mario Bros. A gente já fez um bolo inspirado no mesmo tema, e se você não viu esse vídeo, o card vai estar aqui em cima. Nas fases de Super Mario você encontra plataformas compostas por dois tipos de cubos. O primeiro deles são cubos de tinholos que só servem de suporte. O segundo são cubos amarelos com interrogação, onde você encontra itens escondidos. E baseado nessas plataformas, a gente fez uma prateleira com compartimentos secretos para você guardar itens especiais. Para essa prateleira, a gente vai precisar de cinco caixinhas de MDF. É importante que as caixinhas sejam com tampa, porém é importante que seja essa tampa com dobradiça. Se você pegar aquela outra que são partes separadas, a tampa costuma ser maior do que a base. A gente tirou todas as tampas, e em três delas a gente colou a tampa na parte de baixo da caixa. Lixou todas as caixas com uma lixa 600, e passa um pano para tirar toda a poeira. As três caixas que a gente colocou a tampa embaixo, a gente vai pintar elas com uma tinta PVA marrom escuro. Enquanto que para as outras duas, a gente utilizou uma tinta PVA amarela. Você pinta a caixa e a tampa separadas. A gente precisou dar três demãos para que a cor ficasse uniforme. Se você preferir, você pode passar uma base para a tinta PVA antes de fazer a pintura. Você também pode fazer a pintura com tinta acrílica. Depois que todas as caixas estiverem pintadas e secas, a gente vai começar com a decoração. A gente começa fazendo tijolos no EVA marrom. Como a gente não achou o marrom que fosse um pouco mais claro que a tinta da caixa, a gente resolveu cortar o EVA e pintar cada um deles com uma tinta PVA marrom clara. Como a nossa caixa tem 15x15 na parte interior, a gente fez tiras de EVA com 4,5 cm de altura, e dividiu em tijolinhos com 7 cm de largura. Cola eles na caixa, intercalando, imitando o formato do cubo no jogo. Você pode utilizar cola quente ou super bonder para fixar o EVA na madeira. Nas laterais internas da caixa, a gente seguiu o mesmo padrão. Nas três caixas, a gente vai fazer a decoração externa também. Tanto na parte de cima, como na parte de baixo. Já as decorações externas na lateral, a gente vai fazer somente em duas caixas. Em uma delas, do lado esquerdo, e na outra, do lado direito. Para as duas caixas amarelas, a gente colocou dobradiças na parte de cima, e decorou usando EVA preto e branco. A gente colou quatro bolinhas pretas, uma em cada ponta do quadrado, fez uma interrogação preta e colou no centro. E por cima, a gente colou uma interrogação, que a gente fez em EVA branco, um pouco menor do que a preta. A gente passou verniz fosco em spray por todas as caixas, e deu duas de mãos. Espera ele secar bem, e aí a gente vai colar uma caixa na outra. A gente vai interclar as caixas marrom com as caixas amarelas. Para colar uma caixa na outra, a gente usou uma fita dupla face, desse tipo banana. A gente queria que ela fosse um pouco mais grossa, para não ter perigo na hora de abrir e fechar as caixas amarelas. A gente passou duas tiras de fita em cada uma das laterais. Só toma cuidado para não colocar fita na tampa. Para fixar a prateleira na parede, você tem duas opções. Ou você usa o fundo das caixas amarelas, e coloca a fita dupla face também, ou você usa o fundo das três caixas marrom como suporte para prego. Use um nivelador na hora de fixar na parede, para ter certeza que a sua prateleira fique ré. Você pode utilizar a prateleira para colocar os seus bonecos, os seus videogames, ou esconder os seus itens importantes nos compartimentos secretos. E aí Tchau, tchau. E essa foi a nossa prateleira inspirada em Super Mario Bros. Se você gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e não esquece de se inscrever aqui no canal. Se você quiser ver os outros DIYs que a gente já fez aqui no canal, aqui em cima vai ter um card. E se você quiser ver algum outro DIY Geek por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você fizer essa prateleira, tira uma foto, posta no Instagram e marca a gente pra gente ver. A gente se vê na próxima. Tchau. Tchau. Caiu todos. Pois é. Caiu todos, todos puxaram.